Aplausos Prêmio Roquete Pinto de Revelação Masculina para um grande líder da música jovem Governador do Estado para a Rádio, melhor radioatriz Ela é da Rádio Bandeirantes e ganhou o prêmio por ser a melhor entre as melhores Revelação Masculina, Antônio Marcos Rádio Atriz, Maria Estela Barros Então, bem pequenininho Veio na hora certa E eu tenho certeza que esse silêncio aqui fala sobre as coisas que eu amo E que eu quero bastante dentro da vida que eu levo Muito obrigado Agora, enquanto guardamos o Roquete Pinto Que Antônio Marcos soube tão bem prezar e merecer Nós o deixamos para o prosseguimento do chão Você pediu e eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Chorando eu vou Tentei lhe contar Você não me deu Eu nunca consegui lhe explicar Porque você não quis me ouvir falar Eu deixo todo o meu amor aqui E jamais eu direi E jamais eu direi Que me arrependi pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe Você não sabe Eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chama E quando tiver isso acontecer De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me magoar Eu nunca consegui Me explicar Por que você não quis me ouvir falar Eu deixo todo o meu amor aqui E jamais eu direi Que me arrependi pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe Você não sabe Eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver E você há de entender Se você quer eu vou embora Quando um dia isso acontecer Quando um dia isso acontecer De você De você querer voltar pra mim O meu perdão eu não mereço O meu perdão eu vou saber E jamais eu direi Que um dia você conseguiu Que um dia você conseguiu me magoar E quando um dia Quando um dia isso acontecer O meu perdão eu não mereço E quando um dia isso acontecer E quando um dia isso acontecer E quando um dia isso acontecer Obrigado.